Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava muito saudade de gravar vídeo assim, só eu e a câmera e ainda tem muito vlog pra ir ao ar, mas eu já resolvi começar com os vídeos de comprinhas hoje eu vou começar com as minhas comprinhas de roupa, tá todo mundo pedindo vídeo de comprinhas todo mundo querendo ver, eu também já tô louca pra mostrar, então eu vou começar com vídeo de comprinhas hoje eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu comprei, roupas, acessórios, bolsas e sapatos aí também vai ter o vídeo de comprinhas de maquiagem e cosméticos, lógico e também o vídeo de comprinhas de eletrônicos que eu acho que vai ser junto com das bugigangazinhas que eu trouxe lá dos parques e o amor de essas coisas é isso, eu vou falar pra vocês todas as lojas em que eu comprei, os preços em dólar e sem imposto e... vamos lá, né? Deixa a enrolação, vamos começar a mostrar eu vou começar mostrando pra vocês meus vestidos é... pra começar tem esse aqui da Forever 21 que ele é listradinho e é bem soltinho gente, adora vestidinho assim, solto na saia aqui atrás ele tem essa aberturinha essa parte aqui da blusa, ela é toda solta e tem essa aberturazinha que fica aqui atrás achei muito lindo nesse aqui eu paguei cerca de 22 dólares foi mais ou menos isso tem também esse aqui que também foi na Forever 21 ó ele é um tomzinho assim de marfim, bege e ele é bem simples aqui atrás é mais ou menos do mesmo jeito esse aqui eu paguei 18 dólares nele não veio com o cintinho mas eu tô adorando usar junto já até usei uma vez um look desse vestido com esse cintinho amei muito o cara me vestiu super bem como eu disse pra vocês, foi na Forever 21 e paguei 18 dólares o preço foi incrível aí eu já vou mostrar pra vocês meu vestido preferido que foi esse aqui gente, tô amando esse vestido ainda não usei ele é bem princesa assim ele é bem rodadinho aqui e ele é tão princesa que ele tem até anágua deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês olha só ele tem anágua pra deixar o vestido mais armado e tal as costas dele são mais cavadas é e esse aqui eu paguei 30 dólares também na Forever 21 a Forever 21 tava assim com vestidos lindos eu fiquei louca por lá esse aqui foi com certeza meu favorito de todos aí também comprei esse aqui na Forever 21 esse aqui tá até o preço eu acho ainda tem o preço esse aqui eu paguei 27,90 né 28 dólares também achei que foi um preço muito bom ele é de renda ele tem a manga 3 quartos e era muito lindo acompanha o cintinho preto e tinha lá de várias cores tinha branco tinha azul e tinha esse aqui que ele é meio rosado eu amo essa cor então eu resolvi trazer esse aqui pra casa achei muito lindo esse vestido aí também tem esse aqui que eu paguei 14,90 nele 15 dólares e ele é soltão assim é super estiloso na manga também é 3 quartos e ele é todo listradinho com branco e vermelho e eu comprei pra saco um tênis vermelho que eu trouxe que daqui a pouco vocês vão ver também foi na Forever 21 e custou 15 dólares esse aqui é um dos únicos vestidos que eu comprei talvez o único que não tenha marcação aqui na cintura porque eu gosto bastante de vestido acenturado sabe de cintura marcadinha tipo princesa mesmo mas esse aqui foi um dos únicos que eu não trouxe assim e eu amei de qualquer jeito porque ele é lindo maravilhoso aí agora os vestidinhos que eu comprei pra usar assim em casa são mais básicos e tal esse aqui eu tô usando em casa que eu tô amando ele já tá bem usadinho eu já usei duas vezes e ele é azulzinho normal ele tem bolsinhos aqui ele custou 10 dólares também fui na Forever 21 gente, comprei muita coisa na Forever e por dentro ele é de toalhinha então ele é ótimo pra fazer de dispar nossa perfeito fica nossa eu tô amando esse vestidinho foi super baratinho e comprei esses dois aqui que são iguais porém são o da cor esse aqui azulzinho e esse aqui vermelhinho adoro vestidinho assim pra ficar em casa pra ir pra algum lugar mais simples e os dois eles custam eles me custaram 11 dólares também foi na Forever 21 e eu amei principalmente esse vermelhinho que ele é super vivo adoro coisa vermelha agora eu vou mostrar pra vocês as minhas blusas é pra começar tem essa daqui da H&M finalmente é uma coisa que eu não comprei na Forever 21 mas a H&M também vai aparecer super por aqui essa blusa aqui ela tem botãozinho e ela é super básica só que na roupa não sei vestida ela fica assim mais elegante sabe eu gostei bastante e provavelmente eu vou usar muito porque ela é super simples e básica só que ela vai com tudo eu já usei com calça jeans e tênis e amei e essa daqui custou 10 dólares foi lá na H&M essa daqui é do mesmo jeito só que é listradinha também tem botãozinho também vai com tudo vai super bem também foi na H&M também 10 dólares 10 dólares é a mesma blusa gente só muda a estampa e a cor tá aí essa blusa aqui que eu fiquei apaixonada e usei já usei até na viagem que é da Forever 21 ela é toda aberta tá ela tem botão no comprimento todo as outras da H&M não tem deixa eu abrir aqui pra vocês ó e ela é toda quadriculada gente eu tava querendo muito um dos assim e foi muito linda eu amou a primeira vista eu paguei 15 dólares nela foi lá na Forever 21 aí eu comprei esses dois moletons deixa eu mostrar pra vocês esse aqui tava dobrado comprei esse aqui que tá escrito awesome e tem estrelas na manga tipo super swag eu adorei esse moletom na verdade não é uma blusa de manga longa mas não sei talvez seja um moletom mesmo ele é mais fininho dá pra usar mesmo se você mora no calor como eu ele também custou 10 dólares esse aqui eu achei o preço incrível e foi lá na H&M e esse aqui é do mesmo jeito só que ele é cinza e tem escrito aqui baby it's cold outside também foi na H&M e também custou 10 dólares esse aqui eu também já usei na viagem aí comprei essa blusa aqui lá na Tome gente eu não sou muito fã da Tome assim eu conheço muita gente que vai e faz a festa na Tome mas eu comprei só duas blusas essa daqui foi a minha favorita ela custou 18 dólares ela custou um pouco mais caro mas ela é muito linda o rosa dela é bem vivo e eu já usei também na viagem tá até amassadinha gente desculpa ela custou 18 dólares comprei na loja da Tome do Outlet aí tem mais uma daquele tipo da H&M que eu mostrei pra vocês que igual a pretinha e a listradinha só que essa daqui é rosa ela é bem clarinha gente eu amei essa blusa demais já usei e nossa eu fiquei arrependida de não ter trazido mais foi 10 dólares lá na H&M essa daqui vai com sainha sabe dá pra usar também com calça fica lindo com tênis fica lindo com sapatilha ela assim mil e utilidades pra essa blusa aí também comprei essa daqui foi na Forever 21 essa daqui custou mais caro custou acho que 19 dólares mas eu amei essa blusa eu adoro blusas assim que são ela é mais fininha ela é um pouquinho transparente e ela tem esses detalhes pretos aqui aí aqui atrás ela tem o zíper aqui vocês estão vendo e ela é muito linda pra usar com calça preta e salto fica tipo uau uma blusa dessa assim bem coringa mesmo pra quando você quer sei lá arrasar na maquiagem e colocar um salto mas você tá indo pra um lugar mais básico eu adoro usar blusas assim aí eu comprei essa daqui que eu achei tipo hiper mega fofa ó foi lá na Forever 21 eu acho que ela custou 15 dólares e eu fiquei louca por essa blusa quando eu vi só que tava na sessão plus size da Forever 21 e as coisas eu fico chateada porque lá na Forever 21 as coisas que tem sem ser plus size não tem pro plus size e as coisas que tem pro plus size não tem pra pessoas de corpo ok normal aí o que acontece eu comprei a GG extra large que era a menor da sessão da plus size eu tive que experimentar lógico porque eu não ia ficar vestindo um saco mas eu adorei o caimento dela porque ela ficou bem frouxinha do jeito que eu gosto e sei lá cara gostei dela pra usar com a calça mais colada um shortinho alguma coisa assim eu adoro blusa assim ela é tipo de lã eu não sei se isso aqui é lã mesmo mas ela é mais grossinha o tecido dela e eu achei perfeita simplesmente eu tive que trazer mesmo sendo GG aí essa daqui foi a segunda compra que eu fiz na Tome essa blusa tava bem baratinha e eu gostei da cor dela acho que foi paguei 8 dólares nessa blusa achei que o preço foi bom porque enfim a Tome tava muito cara e essa daqui foi uma das as coisas mais baratas que eu vi por lá gente aí tem agora uma blusa olha deixa eu mostrar pra vocês olha como ela é perfeita ela é cropped e aqui ela tem esses pomponzinhos opa ela tem esses pomponzinhos tá vendo nossa ela é muito linda cara eu fiquei simplesmente apaixonada por essa blusa essa daqui foi na Charlotte Russe eu falo Charlotte Russe mas eu não sei exatamente como é a pronúncia da loja uma das lojas que tem mais roupa legal por lá só que essa daqui também foi mais cara as roupas lá são muito legais mas tem um precinho um pouquinho mais alto por essa daqui eu paguei 18 dólares e só paguei mesmo porque eu amei pra usar com calça de cintura alta fica perfeita e com shortinho também agora que tá calor e sério tô amando essa blusa toda vida que eu olho pra essa blusa eu fico feliz porque eu trouxe porque eu quase não trouxe né porque o precinho dela foi um pouquinho mais salgado eu acabei quase não trazendo mas fiquei feliz porque ela veio porque eu tô amando olha só que linda linda aí agora eu vou mostrar pra vocês as minhas blusinhas mais básicas assim de sair pra faculdade e tal e assim minhas blusinhas de malha primeiro tem essa daqui que eu tô usando ó essa blusa aqui que eu tô usando que eu comprei na Aeropostale eu comprei na Aeropostale do Soulgrass Music que foi até tá até no primeiro vlog que eu fiz que do Animal Kingdom eu fui lá no Soulgrass Music que fica ainda assim numa cidade bem próxima a Miami que é Sunrise e ali perto fica meia horinha do aeroporto de Miami e lá a loja da Aeropostale tava tipo top tinha caixas e caixas e mais caixas de coisas muito baratas essa blusa aqui eu paguei 4 dólares e ela é linda tem uma guia comprida do jeito que eu gosto ela é perfeita estampa de raposinha nerd olha só ela é muito linda e foi lá a única loja assim que eu gostei da Aeropostale acabei indo nos outros outlets da Aeropostale mas tava bem fraco e eu não achei mais nenhum tipo de blusa assim por esse valor que eu comprei também lá na Aeropostale eu comprei essa daqui por 3 dólares ela é roxinha normal lisa e de manga comprida ó essa daqui foi 3 dólares e essa daqui foi um pouquinho mais cara mas eu acho que valeu a pena por essa daqui eu paguei 10 dólares e ela é de manga comprida também ela é cropped eu usei lá no dia do Magic Kingdom e ela é linda gente ficou perfeita no calça de cintura alta ficou simplesmente perfeita eu paguei 10 dólares por ela e eu achei que foi uma super compra é na Wet Seal tava com uma promoçãozinha de 4 teas assim basiquinhas por 20 dólares então cada uma saiu a 5 dólares e eu comprei essa verdinha aqui essa azulzinha aqui uma vermelhinha também assim vermelha com branca vermelha com branca igualzinha que tá lavando e comprei essa de margaridas que ela é de alcinha e eu amei as margaridas estão em alta eu vi essa daqui adoro estampa com fundo escuro estampa floral com fundo escuro sou apaixonada e aí resolvi trazer essa daqui pra mim de básica também tenho essa daqui da Forever 21 que eu acho que ela custou R$3,90 ela é bem basiquinha mesmo verdinha normal lisa não tem nada de mais comprei no Walmart que eu precisava trazer adoro essa daqui do Heisenberg que é de Breaking Bad que eu amo Breaking Bad uma das minhas séries favoritas da vida e aqui eu não sei se vocês conseguem ver mas a carinha dele é feita com vários elementos que remetem a série por exemplo o nome Heisenberg aí tem os poios irmãos tem os elementos da tabela periódica tem trailer tem dinheirinho tem os óculos que ele usava bom tem bastante coisa aqui e eu amei essa blusa ela custou R$7,50 comprei no Walmart aí também comprei no Walmart deixa eu achar tá aqui essa daqui dos Minions dos Minions não é do Minion que tá escrito UAAA e ele é muito lindo gente também foi R$7,50 comprei lá no Walmart também e é assim o Walmart é uma ótima opção pra você comprar blusas assim de de personagens porque nos parques é tudo muito caro e comprei esses aqui que vocês também já viram em fotos e tal que é a do Monsters University Monsters Universitários eu tava louca pra uma blusa dessa inclusive depois que eu voltei o primeiro dia de aula que eu fui na faculdade ficou essa blusa adoro ir pra faculdade com blusinha assim gente sou apaixonada por esse tipo de blusa e essa daqui eu também comprei no Walmart só que essa daqui foi R$12 dólar que eu fui na faculdade vôs 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 Legenda Adriana Zanotto